A partir deste ano, o Brasil passa a ter uma nova carteira de identidade, o RIC. Em formato de cartão, possui um chip que reúne diversas informações do cidadão, além de dados de outros documentos. Todos os estados passarão a usar o mesmo sistema que vai formar o Cadastro Nacional Único. Com vários itens de segurança, o RIC dificulta a falsificação e traz mais segurança para os brasileiros. Mas não tenha pressa. A troca do RG para o RIC será feita de forma gradual. As primeiras pessoas vão receber uma carta do Ministério da Justiça para trocar o documento.